Salve família! Tamo junto, tamo misturado! Hoje nós vamos fazer um vídeo meio que desmascarando a imprensa. Um vídeo também para testar um pouco o teu conhecimento sobre as raças. Esse vídeo não é à toa que se chama Dogo Argentino versus Pitbull. Por quê? Na semana passada, essa notícia aqui foi muito, mas muito comentada. A pessoa que escreveu essa notícia estava falando dos diferentes tipos de Pitbull. Na reportagem havia muitos erros, algumas coisas tu lia e tu pensava. Quem escreveu isso não tem muito conhecimento sobre a raça. E o que mais chamou atenção foi a imagem dessa reportagem. Na internet isso borbulhou. Alguns postaram e falaram. Isso não é Pitbull. Isso é Dogo Argentino. E eu quero saber a tua opinião. A primeira pergunta pra ti. Esses cães nessas fotos são Pitbull ou não são? Ou são Dogo Argentino? Comenta aqui. Eu fiz uma pesquisa no meu Instagram e lá a grande maioria demonstrando ter um grande conhecimento, na hora disse. Esses cães aí são Dogo Argentino. Não tem nada de Pitbull aí. Apenas essa pequena porcentagem achou que era Pitbull. A gente também sabe que a imprensa, tudo que é ruim envolvendo algum cão, parecido ou às vezes até um pouco distante da aparência do Pitbull, chega e diz é Pitbull, é Pitbull. Quando a gente tem uma notícia até favorável pro Pitbull, eles pegam e começam tentar jogar pro lado de uma outra raça. Ou muitas vezes, como hoje tá na moda, dizem é um vira-lata, é um SRT. Tu concorda comigo que essa mídia é muito tendenciosa a fazer a má fama do Pitbull? Comenta aqui. Na minha opinião, nessa foto, tá bem claro que se trata de Dogo Argentino. Não são Pitbull. E essa foto aqui, pra mim, acaba com essa questão. E ângulo, dá pra ver bem se trata de Dogo Argentino. Demonstrando claramente que a imprensa não conhece nada de cachorro. E conhece menos ainda de Pitbull. É essa imprensa que qualquer notícia que tenha um acontecimento negativo com os Pit, vai lá e senta o relho. E essa notícia, pra mim, demonstrou claramente essa falta de conhecimento. Outra questão que eu quero conversar contigo é, tu acha que o Pitbull, que é um cão, que em tese não é um cão de matilha, ele se daria bem como um cão de agarre? Um cão de caça de agarre? Ou seja, uma matilha de Pitbull, trabalhando e caçando um animal de grande porte? Será que eles teriam êxito? Ou você acha que em um determinado momento da caçada, algum gatilho de agressividade poderia ser acionado e acabassem atacando membros da própria matilha? Comenta aqui. Tu acha que o Pit pode ter sucesso como cão de caça? Aqui, pessoal, eu não tô falando um cão isolado. Eu tô falando você pegar três ou mais e colocar ele como cão de caça de agarre. Será que é possível? Comenta aqui. Encerrando o vídeo, aqui foi a prova cabal de que a nossa imprensa pouco conhece da raça Pitbull. Tanto pelo que ela expôs no artigo, quanto pela imagem que ela usou erradamente. Nessa matéria é apenas um artigo, mas essa mesma imprensa condena, massacra, estraçalha publicamente a raça Pitbull, mesmo quando não se trata da raça Pitbull. Por quê? Por desconhecimento ou por ter outros interesses por trás? Ou até mesmo pra ganhar ibope, pra ganhar like, pra ganhar compartilhamento? Porque pensa você na seguinte manchete. Vira lata ataca o próprio dono. Agora pensa. Pitbull ataca o próprio dono. Qual que tu acha que a maioria das pessoas estaria interessado em clicar e cessar a notícia? Eu não tenho dúvida que seria o artigo que mencionou o Pitbull. Então, como um catalisador de like, pouco importando se vai denegrir a raça, a maioria da imprensa prefere já sentenciar, julgar e usar o nome do Pitbull. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Se tu gostou, deixa teu like, compartilha pra quem gosta de cães, pra quem gosta de Pitbull. Quanto mais esse vídeo circular, mais esclarecido estarão as pessoas sobre isso que acontece na imprensa. Eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro.